Fala galera, aqui é Nelson Ferreira falando com vocês, meus amigos empreendedores, a profissão do futuro chegou, agora a gente só vai trabalhar assim ó, pelos celulares sem titi, sem papapá, já vamos logo, tô aqui na tela do meu celular, tô gravando o celular mesmo, vamos lá, vamos começar o site sem muito titi, sem papapá, é esse aqui ó, lidere.com Entendeu? Você já vai começar um bônus aqui de 10 dólares, esse site é muito bom galera, muito bom, muito bom, é pra tirar uma grana boa, entendeu? A gente tá testando aqui, aqui você tem que fazer todas as etapas, vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail, aí tu escolhe a senha, não tem como entrar pelo Google, só dessa forma aqui galera, então vamos digitar aqui, Vamos lá galera, vou fazer o cadastro aqui, vou já entrar dentro do, depois que você fez o cadastro, você vai confirmar o e-mail, vou apertar seguimento, vai apertar o e-mail, certo? Vai lá no e-mail, vai conferir seu e-mail, vai falar a confirmação de conta Aí toda vez que você põe entrar, você não aparece o outro. Então, aqui já tem o chute, o cadastro aqui, vai conferir seu e-mail, é muito fácil, são sites e aplicações, ele próprio faz as tarefas de função de detalhes, quanto eu ganho aqui em um mês ó, renda total 829 dólares, né? Eu comecei data de inscrição 5 do 2, tenho 30 referências, enquanto eu ganho de referência, eu ganho a porcentagem das minhas referências também. Muito bom esse site, tu vai rolando para cima, embaixo vai estar as tarefas. Aqui tem uma lista de tarefas, olha só como é que é fácil, você clica na tarefa, essa tarefa aqui está 1,62 centavos de dólar, 1,62 cento, eu vou clicar aqui nessa tarefa, vai abrir uma nova página, está aqui o valor da tarefa, aí está aqui, e-mail, primeiro nome, sobrenome, idade, gênero, o que que eu vou fazer, eu não vou fazer nada, eu só vou clicar aqui em gerar, a própria, o próprio site já gera um e-mail para fazer a tarefa por mim, não precisa ficar colocando, eu clico em continuar, continuar, eu clico em continuar, ela está aqui na tarefa, está fazendo a tarefa, ó, nova autorização, autorização, autorização de um usuário, informação de uma mensagem publicitária, Clicação publicando uma mensagem na página inicial, então, aqui, ó, parabéns, Rustam, pena dar as ofertas foram concluídas com sucesso. Eu digo o que que você vai fazer agora? Continuar, e vou clicar em continuar, vai aparecer aqui em status da tarefa, eu clico em completo Cliquei em completo, já foi, está feita a tarefa, é muito simples pessoal, é muito simples mesmo, já contabilizou, aí eu venho na segunda tarefa seguinte, cliquei na primeira, geralmente são 10 tarefinhas, você não paga nada para entrar nesse site, você clica na segunda e assim por diante. E quero mostrar para vocês aqui, vou fazer essa tarefa aqui, vou agirar, já gerou o e-mail, nome, sobrenome, idade, gênero, cliquei em continuar, cliquei em continuar, só venho aqui aguardar os 100%, enquanto está aqui ó, a informação da nossa publicitária, publicando, o próprio site está publicando a mensagem, falando parabéns, todas as etapas da tarefa das ofertas foram concluídas com sucesso. Vem aqui em continuar, ele vai para a etapa, detalhe, a gente como entrou com o item completo, não pode esquecer, é completo, como a gente entrou aqui no site de graça, ele também tem o próprio, como a gente entrou de graça, tem umas tarefas que são maiores valores, mas são somente pro, aqui ó, tá vendo, pro, olha o valor, 8,97, isso aqui não precisa esquentar a cabeça com o tempo, você receber da plataforma, se você quiser passar para a pro, você passa, eu acho que já está de bom tamanho, o pro é o que? O pro é para receber, aí vamos aqui, o próprio você recebe da plataforma do principal, né, aqui o principal, pagamento, apoio, mais forte, mas tem o pagamento do principal, você não pode esquecer, de configurar isso aqui, ó, você precisa ter uma foto no PayPal, tá, você tem que colocar um e-mail lá que você está gastando no PayPal, pra configurar pagamento, você clica no botão configurar pagamento de informação, porque, porque, eu vou retirar isso de 97, se todo dia ele vai, a retirada é automática, entendeu? Automaticamente, no dia 28 de cada mês, pagamento dos ouvintes disponível somente para usuário próprio, então, como não quero ser próprio, não quero pagar, ao ganho desse mês, dia 28 até hoje, porque 651 dólares, pagamento dos ouvintes, então, é isso galera, clica a dica aí, liga ali com o portal, você pode ficar à vontade, tá, eu vou deixar o link na descrição, se inscreve no canal e segue aí, que é um pouco escuro, que eu estou gravando aqui de noite, eu não cuide a iluminação, nada, não interessa ficar me olhando também, sem muito tititi, sem papapá, se inscreve aí no canal, segue, e a gente vai trazer sempre sites novos aí, eu tenho uma lista de sites aí, aí, mas só para inscrito, entendeu? Geralmente eu envio por e-mail, mas você se inscrevendo já vai ter acesso a todos os vídeos aí, e vamos tentar botar aí 3 vídeos por semana aí, né galera, porque também eu estou muito ocupado, não dá para botar bicho tudo, entendeu? E eu ainda não vivo do YouTube ainda, né? Então, valeu galera, um abraço, boa sorte, bom trabalho, home office aí para vocês. Tchau, tchau.